E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a batalha de Rimuru vs Yuki De Tensei e Chitara Slime Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes A batalha de Rimuru e Yuki começou quando todos estavam lutando contra o Velda no castelo no céu E o Kondor se autodestruiu durante sua luta com Veldora Ele se transformou em partículas de luz e se tornou um pequeno orbe circular E então um pequeno Sol apareceu no céu devido ao alvoroso De energia super alta e densa acompanhada de luzes intensas Até esse momento o Kondor, Danada e o Rudra estavam sob a ordem de Velda Que tinha trazido eles de volta à vida O Veldora que estava lutando com o Kondor no momento liberou completamente seu poder mágico Para suprimir o Sol E mal manteve seu estado pouco antes de explodir No entanto, a expressão de Veldora piorou quando ele suprimiu o Sol E sentiu a pressão aumentar constantemente E naquele momento todos estavam parados como se o tempo estivesse parado O Gai, Velgrade e Chloe os três cercaram o Rudra simultaneamente E Velzado se virou para Velda depois de ver os demônios se movendo para apoiar o Veldora E a milinha estava sendo abraçada pelo Veldora que aprendeu com a sua corrente para evitar a explosão As quatro pessoas começaram desesperadamente compensar a energia Mas o processo que levou a explosão foi mais rápido E imediatamente depois o Rudra foi engolido em luzes intensas E logo depois pediram para o Veldora não falhar E então o Veldora sorriu e respondeu que sim Pois se ele falhar ali ele seria morto pelas suas irmãs Enquanto a risada despreocupada de Veldora ecoava Uma garota apareceu entre as quatro pessoas que rodeava o Rudra Quando Chloe abriu os olhos em surpresa A energia que deveria ter explodido foi reduzido A um pequeno orbe redondo na palma da mão da garota E então a garota sorriu largamente E se desculpou corajosamente por manter eles esperando E essa garota era o Rimuru O Rimuru comeu a massa de energia em sua mão Com o consumo de alma E então isolou em seu espaço imaginário Ele apareceu no tempo certo por coincidência O Veldora ficou surpreso com a sua apareação E isso foi compreensível Afinal ele apareceu com o teleporte que ele tinha acabado de ganhar E assim que ele adquiriu A Ciel incorporou ao deus do vazio A Zatote Rimuru olhou para Veldora que desconfiava de sua chegada E então lhe mostrou um sorriso destemido Para provocá-lo E logo depois começou a batalha de Rimuru e Veldora O Veldora estava muito cauteloso com ele E só tentou ataques menores E o Rimuru só estava ganhando tempo O que ele conseguiu E com isso ele e Gaia trancou completamente o céu em outro espaço E depois de um tempo Veldora encobriu seu medo E voltou para dentro de Rimuru Fugindo de suas irmãs O que sofreu a transformação do núcleo do dragão verdadeiro na katana O Velda não sentiu a transformação de Veldora em uma katana E logo depois ele e Rimuru começou a lutar novamente Os golpes de Rimuru e Velda cruzaram-se simultaneamente E naquele momento um som claro ecoou no lugar Quando uma ponta cortada de uma lâmina voou no ar E ficou presa no chão E Velda ficou em choque Porque Rimuru cortou sua espada com a sua E além disso as ondas do choque causadas pelo seu corte Levaram metade do que sobrou do castelo Velda então criou uma nova espada sem entrar em pânico Rimuru balançou sua katana e golpeou a espada de Velda novamente Ele achou incrível que o Velda pudesse criar muitas espadas de classe deus Mas até ele poderia fazer algo parecido com isso E Velda finalmente percebeu sobre a katana de Rimuru a espada Veldora E então foi a primeira vez que o Rimuru ouviu sobre Gênesis Mas ele não se importou muito com isso Rimuru então declarou para o Velda que ele queria terminar logo com isto Pois não havia sentido em brincar com ele por mais tempo No entanto ele percebeu que algo estava errado com Velda E com uma expressão distorcida pela raiva e humilhação O Velda então gritou a invocação da espada divina E uma espada que abrigava um poder sinistro foi convocada Velda então declarou com confiança que era o fim para o Rimuru Os movimentos dele era exatamente o que chamaria de velocidade divina E seria impossível reagir se não fosse o Rimuru Mas o Rimuru não se importou Ele apenas fazia o que tinha que fazer Ao trocar em golpes o Velda foi ficando enraivado E no final ele tinha uma expressão vazia E a Ciel enviou seus pensamentos como se fosse dar o golpe final em Velda Falando que seria impossível um impostor como ele Ser reconhecido como Velda Nava A Ciel falou para o Rimuru que ela falou isso para o Velda Para quebrar o coração dele Velda gritou como se enlouquecesse e atacou o Rimuru Sem se importar com nada Mas seus ataques fracos não funcionavam O coração dele estava partido O que deixou o Rimuru dar o golpe final E todos começaram a falar que era a vitória de Rimuru E logo depois uma pessoa falou com o Rimuru Com um sorriso E que ele conhecia muito bem essa pessoa Ele o chamou com a sua voz clara E essa sensação sem dúvida era o Yuki Enquanto ainda sorria o Yuki apontou a gênese Espada Velda Nava para Rimuru E disse para eles Iniciar a batalha final entre os dois Logo depois ficou claro que o atual Yuki Tinha um poder igual ao Rimuru E então o Rimuru apareceu na frente da espada de Yuki E o cortou Rimuru não se concentrou muito bem Porque o Yuki estava ridicularizando o Velda E Rimuru se manteve calado E o que continuava o provocando E logo a Ramirez estava prestes a responder a provocação de Yuki E o Diablo se moveu rapidamente a pedido de Rimuru E trancou Ramirez dentro de uma barreira mágica implantada Pois havia a possibilidade deles serem manipulados também E o Rimuru também Mas ele decidiu confiar isso a Ciel E então ele falou com Yuki Depois da resposta confiável da Ciel Tudo isso ocorreu enquanto ele continuava a responder aos ferozes golpes de espada Sem desviar sua visão de Yuki As palavras de Yuki tinham poder A magia primitiva As magias primitivas eram colocadas em um nível mais alto do que a magia usada pelos demônios Era a fonte de toda a magia E sua característica era o poder de afetar a alma Em outras palavras, era uma magia aterrorizante que poderia exercer seu efeito ao invadir barreiras defensivas Mas as esgrimas deles Dois estavam em igualdade de condições Nem Rimuru e nem Yuki estavam sendo pacientes Mas nenhum dos dois tinham recebido nenhum golpe E Yuki protegeu todo o seu corpo com a armadura de classe deus Mas não seria capaz de resistir a um golpe da espada veldora E da mesma forma, Rimuru não estava confiante de que ele conseguiria resistir a um golpe da espada veldora Afinal, ele sentia uma energia que superava a espada veldora E seu poder realmente deveria ser chamado como a encarnação de veldanaba A razão pela qual Yuki estava ganhando tempo para ele foi Provavelmente para ter energia suficiente para abater eles, com certeza E era bastante lógico que isso significasse que ele obteve os poderes de veldanaba Gai e Ramirez negavam enquanto Velzade e Velgrade estavam em silêncio Pois elas provavelmente sentiram os mesmos surtos de energia que os poderes de veldanaba E Yuki de repente começou a rir como se a represa dentro dele estivesse quebrada E ele continuou rindo enquanto bloqueava os golpes da espada de Rimuru Yuki é um homem deus e um herói desperto E estava operando um reator de procriação de essência mágica em sua produção máxima E ainda assim ele não poderia superar o poder de Rimuru Isso era anormal Yuki ordenou ao Velda a atacar o Rimuru com velocidade mais rápida do que antes Já que o Velda agora é humanas, igual a Ciel No entanto, Rimuru facilmente repeliu seus ataques Como se não danificassem a espada Ambas as espadas estavam cobertas de energia Yuki interferiu uma na outra E causou fortes ondas de choque Mas elas eram como uma brisa para Yuki e Rimuru Logo depois, Yuki estalou os dedos e ao mesmo tempo o mundo parou de se mover Ele parou o tempo com magia primitiva E havia duas razões pelas quais ele fez isso O primeiro foi exatamente como Rimuru disse Para restringir as habilidades do tipo emissão Para restringir as opções que poderiam ser tomadas por Rimuru Que tinha vários meios de ataque E ele poderia continuar a lutar com vantagem E acima de tudo era melhor para ele parar o tempo a ponto de selar a magia E era impossível ativar magia dentro do mundo suspenso Com a exceção da magia primitiva Então, o Yuki criou um ambiente onde ele poderia usar magia de forma unilateral Enquanto bloqueava os ataques mágicos de Rimuru Logo depois, Yuki desejou chamas primordiais E simultaneamente Rimuru estava em volta em chamas E como ele esperava Rimuru parecer incapaz de prever esse ataque E Yuki continuamente manifestou fenômenos pensando neles Encurralando com chamas Selando seu movimento Endurecendo o chão E cortando o espaço O Rimuru foi enganado por Yuki Este era seu último recurso Um dos triunfos que ele achava que seria eficaz No entanto, infelizmente Yuki concluiu que essa magia primitiva não poderia derrotar Rimuru Yuki lançou essa magia Mesmo sabendo que não seria capaz de dar o golpe decisivo em Rimuru O Rimuru tinha hábito de observar constantemente os ataques de seu oponente E Yuki sabia disso E então ele fez o uso desse hábito Como ele esperava Rimuru não usou todo o seu poder desde o início E então Yuki conseguiu ativar o mundo suspenso Mas mesmo a magia primitiva fosse o triunfo de Yuki Ele não poderia derrotar Rimuru com ela E assim como Yuki planejou Rimuru começou a analisar a magia primitiva Yuki tinha feito vários preparativos desde Mesmo um dia antes da batalha começar E como ele esperava Rimuru completou de analisar a magia primitiva Seu triunfo foi rapidamente anulado E então a katana de Rimuru se chocou Contra a espada de Yuki Ambos os lados lutaram com seus poderes sublimes E nessa situação Yuki conseguiu distrair a consciência de Rimuru Mesmo que fosse apenas por um momento E então quando ele se chocou com Rimuru Com todo o seu poder mais uma vez Yuki colocou a fase final de seu plano em movimento Enquanto enormes quantidades de energia Colidiam umas contra as outras E espalhavam ondas de choque E Yuki ativou uma fórmula mágica Sem cantar Rimuru ativou sua própria magia Para lidar com a magia de Yuki E anulá-la E simultaneamente quando Rimuru invocou a magia de anulação Yuki ativou o truque que ele havia colocado Dentro de sua prótese na mão esquerda O braço dele se transformou E saltou os círculos mágicos gravados nele Em Rimuru Então o fenômeno foi escrito E ele conseguiu lançar o feitiço mágico A arte mágica suprema Que nunca poderia ser ativada por uma pessoa Salto cronológico A suprema magia espaço-temporal Que forçava o alvo a saltar para o espaço Onde o tempo tinha terminado E então com essa energia incomensurável Ele levou o Rimuru para o fim do tempo e do espaço Até mesmo todos os clones de Rimuru E se o corredor da alma não estivesse fechado O subordinado de Rimuru e até mesmo Velgrade Também poderia se tornar alvo dessa magia Mesmo o salto cronológico Que era impossível ativar apenas por Yuki Porque ele precisava de duas ou mais magia Ao mesmo tempo para ativar O Yuki então colocou uma fórmula mágica simples Em sua prótese para isso E ele conseguiu ativar Era uma fórmula mágica para reverter o efeito mágico do alvo Yuki foi capaz de induzir Rimuru a ativar a magia de parar o tempo Como ele desejava Uma magia simples Ele induziu esse pensamento de Rimuru Enquanto mostrava seu triunfo E instruiu Rimuru a agir assim nessa situação E assim como o Yuki havia planejado Rimuru ativou a magia Ele preparou tudo e forçou Rimuru a agir exatamente como ele queria Rimuru havia ativado uma magia que tinha a mesma energia Mas com as propriedades opostas da magia de Yuki Sua magia foi investida pelo truque de Yuki E transformou em magia Com a mesma energia e propriedades que a magia de Yuki E Yuki atingiu as condições para ativar o salto cronológico Essa foi a decisão que Yuki tomou se ele não pudesse derrotar Rimuru Rimuru foi capaz de rivalizar com ele ou até mesmo superá-lo Para lutar de frente com um ser de um nível superior como Rimuru seria pura estupidez A resposta para isso era enviar Rimuru para o futuro E destruir o mundo nessa chance Yuki achou difícil destruir o mundo que costumava ser entediante e fácil E ficou insano Mas Yuki se sentiu feliz agora que ele tinha concluído Ele ficou muito feliz e mostrou um sorriso do fundo do coração E assim que o paratempo foi cancelado O Rimuru desapareceu E Yuki declarou que esse foi seu checkmate Pois ele enviou o Rimuru para o futuro E essa só foi a primeira parte do vídeo de hoje pessoal Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de deixar o seu like E é isso pessoal E até o próximo vídeo aqui no canal E até o próximo vídeo